Fala galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu por cá Mais um vídeo para o canal QRA Caminhoneiro Amigo É galerinha, hoje 31 de dezembro Último dia de 2019, é, hoje terça-feira Agora são 13 horas e 15 minutos Vamos aqui ó, estacionamento do cliente, aguardando para carregar É, descarreguei ontem à noite em Cascavel Aí, hoje de manhã, o gestor mandou seguir para Toledo Para fazer um carregamento aqui hoje Só que eu cheguei aqui O carregamento foi adiado para sexta-feira Só o ano que vem que vai ser carregado o meu caminhãozão, olha aí ó, ele aqui ó Já estou debaixo da sombra aqui, né, estou ali debaixo da sombra Porque carregamento mesmo só sexta-feira E é isso aí galera, vamos ficando por aqui, passar a virada de ano por aqui, né Não tenho o que fazer, estou longe de casa, não vai carregar Achei que ia carregar hoje, mas foi cancelada a carga Era para ser carregado hoje, mas foi cancelado Foi cancelado, na verdade foi cancelado Três cargas hoje, né Foi cancelado aí ó, o meu, né E aquele Esse daqui também foi cancelado, esse Volvo que está aqui do meu lado Então, esse Volvo aqui E o meu Foi cancelado E mais um que está lá embaixo, no pátio de baixo também, foi cancelado Então galera Resumindo Vamos ficando por aqui A passagem de ano vai ser por aqui esse ano Infelizmente, não tenho o que fazer Mas Graças a Deus, o que importa é a saúde, né O que importa é a gente estar bem em saúde E a gente vai Desejando a todos aí do canal Um feliz ano novo Com muita paz, saúde E galera, eu volto mais tarde Um outro vídeo Na virada do ano Com vocês Certo galera? Muito obrigado a todos Que me acompanhou esse ano todo aí de 2019 Um abraço bem forte Para todo mundo aí que se inscreveu no meu canal Agradeço a todos aí Que já tem 327 Parece, né Uma coisa assim, acho que é 327 inscritos no meu canal Graças a Deus Está fluindo aí Devagar, né Mas Eu não tenho Eu tenho esperança, aliás, né Eu não vou desistir E esse canal vai Para frente Com a ajuda de vocês Que estão aí do outro lado Assistindo Os meus vídeos Galera Por enquanto Quero deixar aquele abraço A vocês A todos vocês Que estão inscritos No meu canal Um grande abraço Um ótimo final de ano Um ótimo final de 2019 E um feliz começo De 2020 A todos E o ano que vem Se Deus quiser A gente vai crescer junto Galera Certo? Então pessoal É... Você que está inscrito Deixa aquele joinha Para mim Aquele like Não esquece do like, tá Lá embaixo Os comentários Faz os comentários Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificações, né Lógico Quem está inscrito Já está com o sininho ativado Agora quem não está Vai se inscrever Se inscreve aí Para me ajudar Ativa o sininho Que vai aparecer no canto Direito do seu vídeo Certo? Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação Isso aí Sempre que eu postar vídeo O YouTube vai notificar vocês E... Não esquece também galera Aquele like Para a gente Comentário lá embaixo E... Compartilha com os amigos Aí o vídeo E hoje ó O dia está bonito Por aqui Está ensolarado Vou mostrar ali Para vocês ó Tem um Dois Três Quatro Ali mais um Cinco Tombini Tem um outro Lá embaixo Seis Mais um lá dentro Sete Carregando Que está lá Do lado de lá Dentro E um outro Lá embaixo Na rua Oito Tem oito Carretas da Tombini Por aqui Mas Resumindo Esses daqui Vão ficar Até o ano que vem Né Esses quatro aqui Mais aquele um Que está ali Mais um outro Que está lá embaixo Fica para o ano que vem Os dois Que estão lá dentro Carregando Ainda saem hoje Mas O destino deles Não é o mesmo meu Porque se fosse O mesmo destino que o meu Eu ia de carona Com eles para casa Eles estão indo Para o nordeste Vão passar também O final de ano Fora de casa Galera Um ótimo final de ano A todos vocês Aquele abraço E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até mais tarde